Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje a nossa história é bem engraçada, porque eu coloquei o título aí Os Fiote, né? Por que Os Fiote? Porque aconteceu numa cidadezinha do interior de São Paulo, aquela cidadezinha bem pequena, aqui do Vale do Paraíba, onde as pessoas falam bem o caipirês mesmo, né? E aconteceu que duas crianças meio perábitas entraram na igreja, a porta estava aberta, né? Claro, elas entraram, foram direto para o altar para fuçar em alguma coisa, né? Quando elas chegaram no altar, o que elas mexendo ali, elas acharam foi um monte de hóstia que estava lá dentro daquele cálice. Aí elas começaram a comer as hóstias ali, né? E ficaram ali, quietinha, tentando não fazer nenhum barulho, mas eis que o vigário, né? O padre entrou na igreja. Quando ele entrou na igreja, ele notou que foi feito um barulho no altar. Aí ele prestou atenção mais ainda e perguntou, tem alguém aí? Aí eles ficaram quietinhos, se espantaram, né? Ficaram quietos. Aí o padre insistiu e o padre veio caminhando para o lado do altar, né? Tem alguém aí? Eu escutei um barulho, tem alguém aí? Aí um deles, que era mais esperto do que o outro, resolveu a tentar dar um dibre no padre, né? Dar uma enrolada no padre. Aí ele respondeu com aquela vozinha bem caipira, Quem que é? O padre perguntou. Eles repetiram. Semo nós. Nós quem? O padre falou. Aí um olhou para o outro e aquele que estava respondendo disse, Nós semo anjo. O quê? O padre disse. E eles repetiram. Nós semo anjo. Ah, são anjos, é? Semo, sim. Se é anjo, então voa aí que eu quero ver. Voa. Aí eles falaram. Nós semo fiote. E a gente sabe que fiote não voa, né? Filhotinho não voa. Olha que inteligência, que discernimento daqueles dois garotinhos que estavam ali naquele momento só para gostar de hóstia, né? E criança gosta de hóstia. Se der as hóstias, a gente come. Eu lembro quando era pequeno que eles faziam as hóstias antes lá e dava algumas para a gente comer, a gente gostava. Isso aí há muitos anos atrás, né? E se a gente levar em consideração esse fato das hóstias na igreja, o que significa para nós que somos espíritas, espiritualistas? Sempre que ter todo o respeito. Chico Xavier mesmo, ele nos informou, quando ele esteve no programa Pinga Fogo, ele apresentou um fato muito interessante, dizendo que no transcorrer da sua infância e durante também sua primeira juventude, ele frequentava a igreja católica, como todos sabem. Chico Xavier era católico, da qual ele tinha muito respeito, como tinha respeito pela doutrina espírita. E quando ele frequentava a igreja, muitas vezes nas missas da manhã, ele via ali prodígios de espiritualidade inimagináveis. Ele via muitas coisas interessantes, principalmente na hora da comunhão. Quando todos estavam ali em comunhão de vibrações, de todos ali junto na faixa de espiritualidade, de fé em Jesus, ou seja, todos ligados mesmo ao alto, ligados nos santos, ligados no Mestre Jesus, a comunhão era muito importante. E as hóstias que eram abençoadas, elas se transformavam em flores de luz. Olha que interessante, flores de luz que o sacerdote oferecia na mesa da comunhão. Olha que coisa interessante quando todos estão em vibrações positivas. Aquela própria hóstia, Chico Xavier, diz que via ela se transformar em flores de luz. E ele conta ainda ali também no Pinga-Fogo para nós, que as hóstias iluminadas, que eram bem iluminadas, quando elas eram recebidas por pessoas de fé, elas não se apagavam ao serem colocadas nos lábios das pessoas. E ele via onde as hóstias iam parar, iam parar justamente nos órgãos que as pessoas estavam mais precisando, nos órgãos adoentados das pessoas, para curar as pessoas. E, por outro lado, nas pessoas que comungavam ali sem ter nenhuma fé, as hóstias se apagavam antes mesmo de tocar no lábio das pessoas. Olha que interessante a nossa fé. E o passe espírita é a mesma coisa. Nós recebemos o passe nas nossas instituições espíritas. E o passe, quando nós recebemos, nós temos que estar receptivos, pois só o magnetismo do médium passista e as energias espirituais, elas só são importantes mesmo no caso de você ter fé para receber aquilo, estar receptivo. Nas pessoas que não têm fé nenhuma, o passe é neutro, não vai servir para nada. Simplesmente vai ser uma coisa automática ali que não tem sentido para a pessoa receber. Se tiver fé, com certeza você vai receber e vai ser também curada muitas vezes. Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. Paz e alegria em todos os corações.